Sociólogos, historiadores, filósofos e estudantes se reuniram por uma semana na PUC para discutir a obra de um grande pensador. Confira como foi o sétimo Colóquio Internacional Michel Foucault. O Colóquio Internacional Michel Foucault é um evento que acontece regularmente com o intuito de discutir e celebrar a obra desse filósofo que tem uma contribuição fundamental para a compreensão das relações humanas. As conferências ocorrem cada ano em uma instituição diferente e recebem estudiosos de diversas áreas do conhecimento e de diferentes partes do mundo. Já é o sétimo Colóquio que a gente faz internacional, juntando os Foucaultianos do Brasil e do exterior, da França, da América Latina. E sem dúvida, esses Colóquios permitem uma renovação muito grande das leituras do Foucault e dos temas que abrem, indo ao feminismo, à questão das mulheres, à questão étnica, à questão de gênero, à questões da biopolítica, das formas de dominação contemporânea. Então, eu penso que essas leituras, a partir dos textos de Foucault, permitem a gente trocar entre nós reflexões sobre como nós estamos entendendo as formas da dominação contemporânea num mundo que está cada dia mais diferente e muito diferente do que foi até umas décadas atrás. E quais são também as possibilidades de resistência, de saída, de luta, em relação a essas formas cotidianas de controle, de dominação. A sétima edição do Colóquio foi realizada este ano na PUC e teve como tema O Mesmo e o Outro, comemorando os 50 anos do livro História da Loucura na Idade Clássica. Ele situa a loucura como uma produção no interior da psiquiatria que irá lhe atribuir a condição de doença mental. O livro não é uma crítica no sentido da contribuição a um aperfeiçoamento, mas ela é uma crítica demolidora, ela é anti-institucional. O Foucault, na verdade, estuda como a loucura foi percebida diferencialmente ao longo do tempo. Na Renascença existe um modo de apreensão da loucura, um modo de se ver a loucura, na Idade Clássica também, e ele vai mostrar que só no século XIX começa um processo de internação via medicina da loucura. O Foucault é fundamental para a gente ter outras maneiras de perceber o cotidiano, a vida social, as formas da dominação, que não são mais aquelas que a gente pensava de uma maneira simplista. O Estado lá, a sociedade aqui, a vítima e o dominador, as coisas são mais complicadas, tem mais coisa no meio, entendeu? E, portanto, também as possibilidades de mudança, de transformação, de releitura da tradição. O Foucault tocou no ponto que poucas pessoas tocam. Ele se perguntou e pergunta a todos se somos, de fato, anormais e se não é muito bom ser perigoso. Então, ele é atualíssimo, porque ele trata justamente dos inclassificáveis e daqueles que são capazes de colocar a sociedade ou qualquer situação em checkmate. Um cara que disse que a filosofia deve ser crítica da nossa atualidade, ajudar a entender quem nós somos e o que nós podemos nos tornar, como é que nós podemos nos transformar e transformar o nosso mundo. O Foucault morreu em 1984, mas boa parte dos seus cursos, das suas ideias, só foram publicadas pós-normamente. Quer dizer, nós temos livros do Foucault que saíram agora, em 2011. Quer dizer, ele não é só atual, porque ele teve um pensamento que antecipou a sua época. Ele é atual porque ele tem uma obra que também está sendo conhecida atualmente. Quem é um estudioso do Foucault, há muito tempo, como é um pouco o meu caso, a gente tem que rever nossas posições, nossas leituras, porque tem muita informação nova saindo também. Agora, que ele foi um pensador que tinha uma abertura muito grande no seu texto, que faz com que a gente, portanto, se mobilize e se fascine. Quer dizer, ele consegue afetar um grupo enorme de pessoas, psicólogos, filósofos, sociólogos, juristas, psiquiatras, antipsiquiatras, militantes políticos, pessoas, enfim, que estão envolvidas com qualquer uma das questões que ele aborda nos seus textos. Eu acho que o Foucault é um autor que nos dá instrumentos para olhar o outro com outros olhos e potencializar a relação. Então, isso eu acho fundamental. E acho que os jovens têm que conhecer o Foucault. E cabe a nós, da minha geração, fazer essa transmissão porque ele morreu, né? É um legado. Eu acho que a gente tem que transmitir para a chama continuar viva.